Aloha! É um grande prazer estar com você novamente. Respire profundamente, solte o ar pela boca e se conecte ao ambiente onde você se encontra. Perceba a temperatura e feche os olhos. Hoje nós vamos nos imaginar em uma linda cachoeira que nos proporciona limpeza mental e energética. Deixe ela lavar toda a sua dor, toda a sua dúvida. Respire e ao soltar o ar, sinta o amor e a paz te tocarem.